Olá! Chá, comida, eu quero até água, chá, bebida e comida Chá, comida Sou eu que quando acordo não tenho crime dental Sou eu que sou isolado como um ser irracional Sou eu que por falta de comida faço mal Sou eu que sou chamado, nome na dor e xixi Quero até água, chá, bebida e comida Chá, comida, eu quero até água, chá, bebida e comida Chá, comida Sou eu que apanho em noite de Natal Sou eu que sou chamado, nome na dor e xixi Sou eu que por falta de comida faço mal Chá, comida, eu quero até água, chá, bebida e comida Chá, comida Sou eu que por falta de comida, chá, bebida e comida Chá, comida Sou eu que bebo água quando cai ao temporal Sou eu que sem querer sou um ser individual Sou eu que não tenho para que dizer tchau Sou eu que não tenho para que dizer tchau Eu quero até água, chá, bebida e comida Chá, comida Eu quero até água, chá, bebida e comida Chá, comida É um real 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 Eu vendo pilha, bateria, vida, cassete, biscoito Paçoca doce, pobra doce, copo, rango, relógio Espeta todo sono, não pede sonho Mas pode pedir, se não tem Não sei quem terá Vendo pano pra curtida Vendo verso, vendo rima Casa pra um rapaz de casa Pra menino Vendo provas de amores E minha poesia E fantasia Quando vai pagar Eu quero até água, chá, bebida e comida Chá, comida Eu quero até água, chá, bebida e comida Chá, comida Coloque a borracha do borracheiro A bolacha do borracheiro Cola, perfume pra dar bom cheiro A bola na mão do goleiro A galinha do galinheiro E a linha do linheiro O dinheiro debaixo do colchão E três pontinhos Dentro da prisão Com o nome do ina Frigideira, coisa ruim na churrasqueira A faringue perfeita do pão Em pão do sul Dentro de uma nação A cocada no tabuleiro A paducada pro flancioneiro Em cada esquina o patogueiro Muito emprego pro brasileiro O outro do chiqueiro O chique do banheiro Pra se olhar no espelho E ver que é tudo em palpeão E cavaleiro E ver que é tudo em palpeão E cavaleiro E ver que é tudo em palpeão E cavaleiro É